O Senhor é nosso Deus Todo-Poderoso, que está conosco agora, nos dando todo o Seu amor, colocando em nós tudo aquilo que desejamos, que precisamos, para que nós abramos o nosso coração e aceitemos a Tua Palavra, o Seu amor, a Tua Graça, que tudo que somos e temos é do Senhor Jesus, nada é nosso. O Pai do Céu nos criou com tanto amor para sermos santos aqui nesta terra, por isso devemos trabalhar, para que nós compramos a nossa missão, a qual fomos chamados. Senhor Jesus, nosso Deus e Senhor, ensina-nos cada vez mais a sermos fiéis, que para voltarmos ao céu, nós temos que trabalhar. Obrigado, Jesus, pela Tua presença em nós, pelo Teu poder em nós, pela Tua Graça. Muito obrigado, Jesus. Permaneça conosco, hoje e todos os dias, para sermos fortes e corajosos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado.